A distorção nada mais é do que a alteração da forma ou do formato de onda. E aí ela vai deformar o sinal, seja um sinal de tensão, seja um sinal de corrente. Nesse caso, distorção harmônica, como o próprio nome já sugere, é a distorção do sinal de tensão ou de corrente devido à presença de harmônicas. E aí o que são essas correntes harmônicas? O que é uma tensão harmônica? A harmônica nada mais é do que formas de onda senoidal, são sinais em que eles são múltiplos da frequência fundamental. Todos nós sabemos que o sistema elétrico de potência, do próprio SIM aqui no Brasil, o Sistema Interligado Nacional, ele possui a frequência nominal de 60 Hz. E a principal característica das harmônicas é que elas são múltiplas desse valor de 60, seja ela para mais, para menos, seja ela de forma inteira ou não. Música